Tudo começou assim Toda a história dessa terra Desde o seu início até o fim Foi Deus quem escreveu Com a sua própria mão Tudo Ele sabe, tudo Ele vê Tudo Ele ouve Tudo já está lotado Em suas deandas Ele separou todos os fatos Fez cada um em seu tempo Hora, dia, anotega Século e milênio E com sua caneta Tudo Ele adotou Esse Deus é poderoso Existem de geração a geração Infinito Eu sou filho Pra morrer O mar É frustrante para o pai Ter que agendar Dia da morte Do seu próprio filho Toda busca e sofrimento Ele teve que escrever Tudo isso pra salvar Eu e você Deus protejou a existência do homem Ele fez pra ser o verdadeiro Adorador Escreveu o ciclo da vida Dos que já morreram E na vida dos que não nasceram Deus é conhecedor Ele é o autor dessa história de lutas E prova E prova E você está passando Ele assinou Mas no dia da tua vitória E o fim dessa prova E Ele prometeu pra você Deus as vendou Façam o céu Até limar Nunca passará Mas vida de Deus tem paz E escondida de prova De lutas e lágrimas Que você chora A tua aprovação Deus também esteja Mas tem uma página Para um dia especial Deus já decidiu Por um ponto final Dessa luta Pra tirar a vitória Pra tirar a vitória Pra tirar a vitória Aleluia Poderse Ocreno e a vitória